Esse vídeo aqui eu vou te ensinar e vou te mostrar como as dívidas podem te tornar uma pessoa rica. Bora meu povo, Rafa falando aqui o seguinte galera, eu gravei o vídeo há um tempo atrás, acho que em 2018 mais ou menos, tem mais de dois anos isso, onde eu falei nesse vídeo onde quanto mais dívidas você fazia de forma inteligente, essas dívidas poderiam te trazer um resultado positivo no nível de você trabalhar mais, de você estudar mais, de você se reinventar e acabar fazendo mais dinheiro. E na época eu lembro que choveu comentário negativo pra cacete, nego falando que você estava falando para a galera fazer dívida e não sei o que e tal, e o pessoal teve gente que não entendeu muito bem esse vídeo. Isso foi em 2018, eu continuei com a minha estratégia de fazer isso, de fazer dívidas de forma inteligente. Rafael, o que é dívida de forma inteligente? É aquele tipo de dívida, cara, onde você se motiva, onde você vai atrás de coisas de trabalho novo, coisas novas, para você poder pagar aquela dívida que você está tendo, entendeu? E quando eu falo dívida não é você financiar um carro ou algo do tipo, vou dar um exemplo prático antes de mais nada. Exemplo, isso aqui é minha casa que está construindo, tá? Isso aqui basicamente eu comecei a construir pouco depois daquele vídeo que eu tive a ideia de construir. Por quê? Já tinha feito uma grana legal e eu estava com um dinheiro guardado, tá ligado? E era uma grana assim, cara, que não era nem a reserva de emergência nem nada, era um dinheiro assim que eu realmente estava precisando de um cara que eu queria morar e não queria mais alugar. Então, tipo, eu fui atrás de algumas coisas e tal e tive a ideia de construir. Por quê? Para estar me desafiando, cara, para não ficar na zona de conforto naquela parada aqui, tipo, putz, velho, vou ficar fazendo isso todo dia, dia após dia e vamos ver, deixa a vida me levar. Falei, não, não, eu quero ter alguma parada, quero ter alguma coisa que eu possa estar criando essa dívida aqui para poder me motivar. Já passou por uma coisa parecida, Rita? Já. Com o quê? Peraí que agora você pegou para cima. De exemplo. O notebook. O notebook. O notebook tu parcelou e ficou pagando com dinheiro de OB, né? Não, metade foi de OB e metade foi ainda do meu trabalho. Não, é isso, a metade tu ficou pagou a vista. A vista também, só que foi metade só de OB. Mas é um tipo de desafio massa, velho, tipo assim, na época da mansão mesmo lá, tu já estava operando, aí tu viu que o notebook já era uma merda, trocou, já estava uma merda, trocou por outro e depois troquei agora pelo Mac. Então, tipo, a pessoa está sempre colocando o objetivo, isso já casa com o vídeo de ontem. Pô, ficou massa aqui, ó. Suporra, o cara deu a limpada aqui, agora ele começa a preparar para colocar o piso, olha o teto como é que está. Isso já casa com o vídeo de ontem, cara, que basicamente a gente estava falando sobre isso, de você, além de criar esse tipo de dívida, você também, você tem metas de material, tá ligado? Como a Rita fez no notebook dela e tal. Mas, pô, pode parecer pequeno, mas colocou lá uma meta de um notebook, de um celular, alguma coisa aqui, você vai lá e se motiva para poder fazer aquilo. É esse tipo de dívida que eu estou falando, tá ligado? Por exemplo, eu estava já com alguns dígitos parados, eu falei assim, cara, eu quero fazer um projeto de construir uma casa do meu jeito, etc. E uma coisa que fosse meu investimento. Por exemplo, essa casa aqui, cara, que eu construí, que já está, pô, falta colocar o piso aqui, o jardim e tudo aí, basicamente acabou, tá ligado? E, obviamente, as bancadas novas e tal. Mas, basicamente, cara, hoje eu já achei proposta nessa casa aqui do dobro pelo qual eu estou gastando, tá ligado? Então, tipo assim, pô, eu estou gastando dois pau aqui, mais ou menos, já achei até quatro nela. E não vou vender, porque é a minha casa. Então, tipo assim, vai ver a diferença da dívida inteligente e da dívida burra. O que seria dívida burra? Você pegar uma casa, dar uma entrada de 5% e financiar a casa inteira, tá ligado? Você vai pagar 38 mil vezes mais do que a casa vale. E é na hora de vender, até dependendo do mercado, crise, não, crise, pandemia ou não, você vai vender até, ou mesmo preço que você está pagando, é até difícil, porque financiamento tem como, o cara vai vender perdendo dinheiro, tá ligado? Então, não funciona. Dessa forma aqui, cara, porra, a gente está na pandemia, etc., apesar de que eu estou mostrando e falando para vocês que mesmo na pandemia, a galera continua comprando coisa ainda e tal, eu ainda posso vender dobrando o capital pelo qual eu já investi aqui, tá ligado? Então, assim, isso que é fazer investimento de forma inteligente. Fazer a tour pela casa que o pessoal está pedindo, velho, para eu mostrar como é que está ficando a casa aqui. Vamos lá, aqui é a cozinha, vamos colocar o piso. Por que eu não coloquei o piso aqui ainda? Porque, cara, a gente estava colocando esse teto aqui, ó, que ele é todo de alumínio. Nunca vi isso aqui em lugar nenhum, velho. Todo de alumínio aqui. E aí, como tem andame, não podia colocar nada aqui ainda para não arraiar o piso, entendeu? Então, aqui está sendo a última coisa, para depois que pintar e tal, eu vim com o piso de uma vez só aqui colocar. A piscina já finalizou, está faltando umas pedras que tinha faltado. Os que já chegaram, os caras estão ali colocando. E vamos ver o que é que já fez, o que é que não fez. É aqui o banheiro, já está bancada ali. Cara, tem um bairro lá embaixo que já ficou da hora. Olha esse cara daqui, eu cheguei. Olha esse aqui, colocou também. Lá embaixo tem um banheiro que já está com a iluminação já original, já, como é que vai ficar. E está muito massa. Aí, ficou da hora. Eu não sou os redor aqui, né? É. Massa. Iluminaçãozinha na maciota. Ah, ele também já colocou. É, e essa parada aqui que vai ficar, tipo, aquelas iluminaçãozinha para fora. Aqui no estúdio também vai ser assim. Ali, aqui. E aqui, acho que vai vir um assim também aqui ainda. A tela já está aqui. Até o solo. Esse negócio branco aqui é o que o pessoal já preparou para vir aqui com o jardim. Vai vir, vai ser tudo um gramado aqui com o jardim e tal. Vai ficar da hora. Qualquer área de serviço já está... Olha, porra. Não tinha visto isso aqui não, velho. Ficou da hora. Aqui é a dispensa. Mais um banheiro aqui. A casa tem sete banheiros. Não sei para que é tanto, velho. Porra, ficou da hora essa parada. A bancada aí ficou show, velho. Vamos subir aqui agora. Lá em cima eu tenho os quartos. Já está basicamente finalizado. Falta só uns detalhezinhos. E outra trilha aqui, ó. De iluminação. E essa escada aqui vai ser branca. Combinado com a outra preta. Iluminação. Aí já colocou. Cabeceira da cama. A gente já vai fazer diferente, ó. De piso. Porcelanato. Ficou parecendo pedra, né? Da hora. E aqui é a garagem. Está basicamente pronta. Olha a frente da casa aí. E aí, mano? Estão curtindo? Agora a gente vai lá na T7-9. Que para quem não sabe. A gente vai escolher. Já tem, Rita. Os alunos teus. Qual vai selecionar. A gente vai selecionar os melhores alunos. Para operar com a gente lá, velho. Vai ser massa. A galera vai ter a oportunidade de estar com a gente lá. Basicamente uma semana, ó. E aí vai estar operando com o pessoal. Vai ser muito top, velho. É uma parada que eu quero já faz tempo. Desde a mansão, na verdade. Porque muita gente que foi para a mansão, cara. Teve uma evolução muito, muito grande, tá ligado? De conhecimento. De porra. De tudo que vocês imaginarem, cara. Tanto que as pessoas da mansão, a grande maioria. Elas estão se destacando aí e tal, né? A maioria pelo bom caminho. Tem também as pessoas, né? Os bandidagem um aqui, outro ali. Mas acontece. Faz parte, né? A gente não está na cabeça nem no coração de todo mundo. Então, tipo, velho. A gente está fazendo uma parada para realmente ajudar as pessoas. E a gente não vai, obviamente, cobrar nada. Basta o cara ser aluno, né, cara? Obviamente a gente vai dar moral para quem é aluno. Então o cara vai vir para cá e tal. O cara não vai precisar pagar hotel nem nada. A gente vai arcar aí. Acho que no máximo a passagem, né, mano? Porque também fica foda, né? Mas a gente vai fazer uma coisa legal aí, mano. Chego aqui na T7, cara. Na nova T7, né? Já está finalizando. Falta pouca coisa. O cara está pintando aqui. A grama aqui. A gente vai colocar tudo gramado. Mais uns 20 dias, eu acho. A gente já está aqui trabalhando, fazendo as coisas. Então é basicamente isso que a gente fala sobre você criar dívidas de forma consciente, de forma correta, entendeu? T7, por exemplo. T7, cara, na verdade, não é nem dívida, é um investimento, né? Porque o que eu estou falando nesse vídeo hoje aqui é mais sobre dívidas, mas não investimento. Você constrói um escritório desse aí, cara. Pô, mil metros quadrados que a gente vai ter aí de conteúdo para receber aluno e tal. Vai ser uma coisa muito top. Então isso aí, na verdade, é um investimento, certo? E, cara, é basicamente isso, mano. Saibam criar dívidas de forma correta, de forma inteligente, não dívida burra. Porque, não sei se vocês sabem disso, mas quem sustenta, cara, banco, quem sustenta, todo o sistema financeiro do país baseado nos juros é a classe média. É a classe que mais paga juros. Não é a classe baixa, muito menos a classe alta. É a classe média. Média, elas que mais pagam juros, porque, pô, adora financiar um carro. Porque, ó, o que que a classe média acontece? O cara, ele não se identifica como um pobre, só que ele acha que ele é rico, tá ligado? Então, que ele quer viver no alto padrão. Então, ele quer comprar um carro que ele não pode, ele quer viajar para onde não pode, ele quer morar onde não pode, mas ele vai lá e financia tudo para poder fazer isso tudo, viver desse jeito. Então, o cara paga juros para cacete. Normalmente, a classe média é a classe, cara, que mais morre endividada no Brasil e no mundo. Inclusive, porque eu já vi também, cara, não lembro se foi algum político, inclusive de esquerda, falando isso nos Estados Unidos, tá? Então, cara, isso é uma parada que você vai aprendendo com os erros dos outros para não cometer, entendeu? Então, saibam fazer dívida de forma inteligente, cara, que vai ajudar vocês a crescer de uma forma muito maior. E para lembrar, as inscrições do Método RT estão abertas? Estão. Vai até dia 10, cara, porque o pessoal que trabalha, tem emprego convencional e tal, pediu para a gente deixar as vagas abertas aí até dia, depois do dia 5, né? Isso, que é quando sai salário. O pessoal recebe, então aí a gente vai estender aí até o dia 10, basicamente, as vagas do treinamento, cara, que está muito top. E, cara, tem muito aluno com resultado positivo, teve um moleque que sacou 10 mil. Fez a live com ele, como é que foi? Fiz a live, sacou lá, falou que sacou bem, estava ganhando mais do que o trabalho dele tradicional. E depois do Método RT, claro. Mano, o cara está voando, velho, voando. E a gente tem muito case de aluno assim. A gente vai trazer esses caras para cá para vocês verem, porque não é só de conversa aqui. Porque falar, vai para pagar e fala. Mas a gente vai trazer esses alunos para cá. Inclusive, na mansão T7, eu vou trazer os alunos que mais estão tendo resultado, tá? Não vou pegar aquele cara que está começando, não sabe se vai, não sabe se volta. E aí, o cara está achando que eu não consegui abrir. Valeu. Eu tenho aqui, estava só gravando aqui. Nada, tranquilo, valeu. Nada, valeu, valeu. Vou entrar. Então, a gente vai trazer esses alunos, cara, que mais estão tendo destaque, que mais estão ganhando dinheiro, basicamente, para vocês verem, servem de inspiração. Entendeu? E vocês vão ver, cara, a gente vai entrevistar todos. Vocês vão ver que, basicamente, cara, o que é que eles têm em comum? A dedicação, força de vontade e saiu da zona de conforto, né? Que é o mais importante. O cara não ficar nesse lance de tipo, ah, porque meu trabalho, meu não sei o quê e tal. Eu não posso, meu chefe e tal. Cara, se cada um fazer, dar o seu corre e tomar a atitude que deve ser tomada, o cara consegue ter resultado. Cara, é impossível. Você pode ser a pessoa mais burra do mundo. Nada vence a persistência, velho. Se você for persistente, souber o que está fazendo, velho, você vai conseguir vencer isso, tá ligado? Você vai conseguir vencer a tua situação atual e vai conseguir ter o resultado. Simples assim. Então, se preparem. Mansão T7 2 está chegando. Tamo junto. Um grande abraço. Deixa um like. Valeu. Até mais.